Pessoal, primeiro quero fazer uma pequena demonstração de como foi feita a tradução das páginas desse site. Como podem observar, temos três bandeiras que indicam os idiomas e quando clicadas, todo o conteúdo da página é traduzido automaticamente, via página duplicada. Então, todo o conteúdo aqui veio do português do Brasil, que é meu idioma nativo, e foi traduzido para o italiano e inglês. Simples assim. Dupliquei a página em português, renomeei o título, fiz uma descrição traduzida e reescrevi todo o conteúdo em outro idioma. Nesse caso aqui, o italiano. Clicando na outra bandeira, vamos para o idioma inglês. Mesmo processo, página duplicada com todo o conteúdo traduzido. Percebam que a tradução aqui não é imediata, é necessário o carregamento da página. No link superior, Páginas Multilingue no seu site Wix, fiz um conteúdo específico para mostrar as limitações da tradução via banco de dados, com alguns exemplos de textos variados que aceitam a tradução, desde que você não altere a definição dos botões e caixas de texto inseridas na sua página. Percebam que aqui, a tradução é imediata. Não existe carregamento de página. Clicou, tá traduzido. É o tempo necessário para acessar as informações no banco de dados. E dependendo do conteúdo e da formatação do seu site, a tradução é bem rápida. Uma vez carregado no seu navegador, o processo se torna imediato. Feitas as apresentações, vamos ao processo. Como disse anteriormente, você precisa copiar todo o conteúdo de texto nativo do seu site para um editor de texto, de modo que você possa salvar esse conteúdo em modo de texto plano, sem formatação. assim que terminar, você deve separar os arquivos por página e idiomas, como no exemplo aqui, português, italiano e inglês. Siga o tutorial descrito na página, com o link na descrição desse vídeo, para aplicação dos códigos em seu site. Primeiro abra a aba public e clique em add a new file. webmodel. Renomei esse arquivo para pagewalker.js. Mantenha a escrita com maiúsculas e minúsculas idênticas. Copie e cole o código correspondente, substituindo os comentários do arquivo .js por completo. Depois vá até a aba back-end e clique em add a new webmodel. Renomei esse novo arquivo para languageservice.js.js. Mantendo a escrita com maiúsculas e minúsculas idênticas. Copie e cole o código correspondente, substituindo os comentários do arquivo .js por completo. Agora é hora de criar duas coleções no banco de dados. Abra a aba e clique em add new collection. Dê um nome a sua coleção .languages e nas opções de permissões deixe na padrão, que é a conteúdo do site. Com a coleção criada na coluna title, você define os idiomas que o seu site vai ter. Adicione outra coluna com o nome abbreviation. O tipo de campo é o text mesmo. Clique em adicionar e crie uma abreviação com dois caracteres para cada idioma adicionado. Estes serão usados como atalho no banco de dados posteriormente. Acesse o menu campos visíveis e habilite o ID para ter acesso ao ID do seu idioma principal. Este deve ser copiado e colado lá no ID return do seu arquivo .languageService dentro do backend. Adicione outra coleção, agora com o nome labels. Nas permissões, mesma coisa, conteúdo do site. Coleção criada, temos a coluna title, onde será inserido os textos. Ao lado, adicione uma nova coluna com o nome page ID. Tipo de campo, text. Adicione outra coluna com o nome label ID. Tipo de campo, text. Novamente. E por último, adicione uma coluna com o nome language. Tipo de campo, referência. E abaixo, no referenced collection, escolha a coleção languages. A indicação mostra que este campo tem como referência a coleção languages. Fique à vontade para ajustar a largura dos campos, conforme a sua necessidade. Depois disso, volte na sua página e clique na seta no canto inferior direito. Acesse a aba para inserir os códigos e eventos na sua página. Copie o código da página e cole-o na aba page. Por padrão, o nome das páginas no Wix é page1. Como alterei o nome da minha página para Strip Language, como podem ver no ID da página, preciso alterar nos códigos também. Então, copie o nome e colo em todos os lugares onde está escrito page1. Muita atenção agora. O nome dos meus botões, que vão dar a ação a troca dos idiomas, é o mesmo que está nos códigos. Então, preciso alterar os nomes no código, para quando adicionar o evento onClick, eles não se modificam. Como podem ver aqui, altero os nomes originais, para depois que adicionar os eventos, volto nessa mesma linha de código e deleto minhas alterações. Dessa forma, aproveito a linha de código que já está escrita. Depois de adicionado o evento, posso voltar ao nome original na linha em que está o código e deletar a função recentemente adicionada. Como nesse exemplo, adicionei um evento onClick na bandeira do Brasil, que tem o nome de português. Volto no meu código, deleto a alteração que foi a escrita 01 e depois deleto a linha de código recém adicionada. Faça o mesmo procedimento com os outros idiomas. Clique no objeto que será o link para o outro idioma, adicione o evento onClick e lá nas linhas de código, altere o nome do evento onde o atributo já está adicionado. Repare que, ao renomear, aparece um círculo vermelho na linha correspondente, indicando que o código não é válido. Repita o mesmo procedimento para os outros idiomas. Lembrando que os nomes dos atributos devem estar idênticos aos definidos anteriormente, lá na coleção Languages, no seu banco de dados. Terminado o processo de dar ação aos objetos que linkam para o idioma correspondente, é hora de colar os textos no banco de dados. Acesse a coleção Labels e os arquivos com os textos em modo plano. Lembra deles? Confira se sua página está com o mesmo nome lá na aba Page e defina um nome para os títulos e parágrafos, pois esses nomes serão usados na coluna Label ID, lá na sua coleção Labels do banco de dados. Repare que cada objeto clicado tem um nome diferente. Por padrão, quando você adiciona textos em seu site, os nomes serão Text, seguido de um número sequencial. Aqui na aba Page, confira todo o conteúdo e veja se o nome da página e os idiomas estão corretos. Idiomas definidos, vamos para as traduções. Como podem ver, eu já fiz a tradução dos primeiros parágrafos no meu banco de dados. Na coluna Title, ficam os textos, na coluna Page ID, o nome da página, na coluna Label ID, o nome das caixas de texto ou objetos e na coluna Language, o idioma correspondente. Ajuste a largura das colunas como desejar. O procedimento é bem simples. Você clica numa caixa de texto, copia o nome, acessa o banco de dados e adiciona um novo item. O nome da caixa de texto deve ser colado na coluna Label ID. Na coluna Page ID, você escreve o nome da sua página. Na coluna Title, você cola o texto correspondente e depois define o idioma principal na coluna Language. Título adicionado no banco de dados em Português do Brasil. Depois, é só duplicar esse mesmo item, colar o texto em outro idioma na coluna Title e definir o idioma na coluna Language, dando três cliques e digitando a abreviação correspondente. Duplique novamente o mesmo item, se seu site tiver mais de dois idiomas, e repita o procedimento colando o texto e definindo o idioma. Dá trabalho? Sim, só que você não precisa duplicar as páginas e seu site fica com tradução imediata. Vamos só conferir mais um exemplo desse texto, sample 01, que é adicionar um novo item, definir o nome da página, o nome da caixa de texto, colar o texto na coluna Title e definir o idioma. Depois, é só duplicar o item, colar a tradução e definir o idioma na coluna Language. Banco de dados, é isso aí. Depois que você repetir esse procedimento em todas as suas caixas de texto, sua página vai estar com os idiomas que você pré-definiu. Em sites mais simples, com o número de caixas de texto reduzidas por página, esse procedimento fica bem mais rápido. Aqui está complexo, porque estou exemplificando algumas variações. Antes que eu me esqueça, confere o número do ID return, dentro da coleção Language Service. Verifica se o número que está lá é idêntico ao ID do seu idioma principal, lá na coleção Languages. Se tiver igual, não tem erro. Outro detalhe importantíssimo é sincronizar os dados da coleção Languages e Labels para a versão online. Se você não fizer isso, as traduções só vão funcionar na pré-visualização. E é isso aí. Até a próxima. Espero que não demore tanto. Força e honra.